Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Hoje no programa tem reportagem sobre a trombofilia e um convite do Ministro da Saúde para jovens de 20 a 29 anos de idade. Fiquem ligados. Trombofilia é uma predisposição para desenvolver trombose, causada por defeitos na coagulação do sangue que favorecem a formação de coágulos. Saiba mais sobre essa doença, suas causas, diagnóstico, prevenção e tratamento. Corpo inchado, falta de ar e pernas inflamadas podem ser sinais de trombofilia. Quem tem a doença pode apresentar a formação de coágulos de sangue no corpo, o que algumas vezes causa o entupimento dos vasos sanguíneos. Quem tem trombofilia tem mais chances de ter trombose, embolia pulmonar e até acidente vascular cerebral. Como se recomenda ao longo de toda a vida, as pessoas devem buscar sua vinculação à atenção primária à saúde para acompanhar sua saúde. A trombofilia pode acontecer por causas hereditárias, genéticas ou até por causas adquiridas ao longo da vida, incluindo o uso de alguns medicamentos. Pessoas que estão em tratamento contra o câncer, HIV e lúpus precisam de acompanhamento médico constante para evitar a trombofilia. Medicamentos anticoagulantes são prescritos apenas para casos graves da trombofilia. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo já está na segunda fase. Agora, o público-alvo são jovens de 20 a 29 anos. Essa é a faixa etária que acumula o maior número de casos confirmados de sarampo no Brasil. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, convida os mais de 9 milhões de jovens que não são vacinados contra o sarampo ou que estão com esquema vacinal incompleto a se protegerem. Oi, meus amigos de todo o Brasil e principalmente você, jovem de 20 a 29 anos. A gente inicia agora a segunda etapa da vacinação contra sarampo. Essa faixa etária deverá consultar a sua carteira de vacinação. Se já tomou as duas doses, não precisa tomar uma terceira. Mas se não sabe, não tem a carteira, está inseguro, não sabe, procure a unidade de saúde. Fazer a vacinação contra sarampo bloqueia a transmissão do vírus, protege a esses jovens e as mulheres de 20 a 29 anos, que serão futuras mamães, terão anticorpos para passar para os seus filhos, para dar uma proteção melhor, já que o sarampo, infelizmente, voltou a circular no nosso país. Durante todo o mês, as unidades de saúde estarão abertas para vacinar a primeira ou a segunda dose do sarampo dos jovens de 20 a 29 anos e a todos aqueles que têm dúvida sobre a sua vacinação. Vamos vacinar. Prevenir é bem melhor do que remediar. A gente fica por aqui, até o próximo programa. A gente fica por aqui, até o próximo programa. A gente fica por aqui, até o próximo programa. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti